Música Espírito Santo de Deus Esteja presente em nossas vidas Usa todo o nosso ser Usa os nossos talentos em teu favor E fale aos corações que aqui se encontram Em busca da tua palavra Música 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 Uma nuvem de vitória está sobre a igreja A previsão de Deus diz que vai chover Vai chover línguas estranhas por todos os lados E desse temporal quero sair molhado Molhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder Já começa a acontecer Debaixo dessa chuva posso contemplar Aleluia daqui Glória e aleluia de lá Inundando os irmãos Com a bênção nas mãos Vejo milhares de anjos Vindo no imenso trovão Desse lado tem poder Desse lado tem vitória Aqui na frente tem mãos Sendo batizado e dando glória Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não resiste e sai Pelo santo nome de Jesus Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não resiste e sai Pelo santo nome de Jesus Uma chuva diferente agora está inundando essa igreja Um temporal de bênçãos e poder Um calor tão glorioso está queimando o pecado Destruindo tudo que aflige você Quinhentos graus de puro fogo Fogo santo e poder E já fez enfermidade desaparecer E já fez o inimigo fugir de você Uma nuvem de vitória continua na igreja A previsão de Deus diz que vai chover Vai chover línguas estranhas por todos os lados E desse temporal quero sair molhado Molhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder Já começa a acontecer Debaixo dessa chuva posso contemplar Aleluia daqui Glória e aleluia de lá Inundando os irmãos Com a bênção nas mãos Vejo milhares de anjos Vindo no imenso trovão Desse lado tem poder Desse lado tem vitória Aqui na frente tem irmãos Sendo batizado e dando glória Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não resiste Sai Pelo santo nome de Jesus Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não resiste Sai Pelo santo nome de Jesus Quinhentos graus de burro Fogo santo e poder Aleluia Tem anjos voando nesse lugar No meio do povo em cima do altar Subindo e descendo em todas as direções Não sei se a igreja subiu Ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos de Deus Porque o próprio Deus está aqui Se acontecer um barulho perto de você É o anjo chegando para receber Suas orações e levá-las a Deus Então abra seu coração e comece a louvar Sinta o cheiro do céu que derrama no altar Que o anjo já vem com a resposta nas mãos Tem anjos voando nesse lugar No meio do povo em cima do altar Subindo e descendo em todas as direções Não sei se a igreja subiu Ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos de Deus Porque o próprio Deus está aqui Quando os anjos passeiam Quando os anjos passeiam a igreja se alegra Ela canta, ela chora, ela ri e celebra Abala o inferno e dissipa o mal Sinta o vento das asas dos anjos Confia, irmão, pois chegou a tua hora A bênção chegou e você vai levar É hoje! Tem anjos voando nesse lugar No meio do povo em cima do altar Subindo e descendo em todas as direções Não sei se a igreja subiu Ou se o céu desceu Ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos de Deus Porque o próprio Deus está aqui Vocês! Tem anjos voando nesse lugar No meio do povo em cima do altar Subindo e descendo em todas as direções Não sei se a igreja subiu Ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos de Deus Porque o próprio Deus está aqui Tem anjos voando nesse lugar No meio do povo em cima do altar Subindo e descendo em todas as direções Não sei se a igreja subiu Ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos de Deus Porque o próprio Deus está aqui Aleluia! Em Romano 7 a palavra de Deus diz assim Existe um mal dentro de mim Mas eu sou contra esse mal E vou dizer isso pra vocês em forma de canção Sou contra o mal que há em mim Sou contra os maus ideais Dá pra me aceitar assim Eu vou tentar mudar Preciso ouvir Tua voz Dizendo vem como estás Me aceita, ó meu pai Pai, me aceita mesmo assim Sabes que eu tentei Sabes que eu tentei mudar Sabes que eu não consegui por mim mesmo Eu sou contra o mal querer E em Ti eu vou vencer Devo confiar em Ti Pai, tantos falam mal de mim Do meu jeito de agir Do meu jeito de falar Mas sei que me entendes bem E agora eu sei também Lá no céu irei morar Sou contra o mal que há em mim Sou contra os maus ideais Dá pra me aceitar assim Eu vou tentar mudar Preciso ouvir Tua voz Dizendo vem como estás Me aceita, ó meu pai Pai, tantos falam mal de mim Do meu jeito de agir Do meu jeito de falar Mas sei que me entendes bem E agora eu sei também Lá no céu irei morar Sou contra o mal que há em mim Sou contra os maus ideais Dá pra me aceitar assim Eu vou tentar mudar Preciso ouvir Tua voz Dizendo vem como estás Me aceita, ó meu pai Me aceita, ó meu pai Sou contra o mal que há em mim Sou contra os maus ideais Dá pra me aceitar assim Eu vou tentar, ó meu pai Eu vou tentar, ó meu pai Preciso ouvir Tua voz Preciso ouvir Tua voz Preciso ouvir Tua voz Dizendo vem como estás Me aceita, ó meu pai Me aceita, ó meu pai Aleluia Aleluia No livro de João 10, 10 Ele escreveu O que o próprio Cristo disse Ele disse assim O inimigo veio se não pra roubar Se não pra roubar, matar e destruir Mas eu vim para que tenha vida E vida em abundância Você não nasceu pra sofrer Você nasceu pra ser abençoado Eu não nasci apenas por nascer Não vim ao mundo só pra existir Não sou resultado de uma coincidência Nem do acaso do destino Não foi não Não faço parte de um projeto falido Com prazer digo não sou qualquer um Não sou o errante que caminha ao léu Tenho um destino, caminho pro céu Não vim ao mundo só pra vegetar Nem tão somente pra sobreviver Sou resultado de um grande projeto E o arquiteto me fez pra vencer Então você nasceu pra quê? Nasci pra ser abençoado E abençoado posso abençoar Aonde eu estender minhas mãos Aonde eu estender minhas mãos As bênçãos do Senhor Certamente estará Eu creio até no impossível Pois o Deus que sirvo Tudo pode fazer Nasci pra ser abençoado Nasci para vencer E se o mundo não te der valor Nem tão somente entende o teu agir Se até mesmo chamam-te de louco Não dê ouvidos Siga em frente Pois tu és filho do grande rei E alegre sempre deves tu viver Se a solidão vinha te apertar Feliz assim tu deves cantar Não vim ao mundo só pra vegetar Nem tão somente pra sobreviver Sou resultado de um grande projeto E o arquiteto me fez pra vencer Nasci pra ser abençoado E abençoado posso abençoar Aonde eu estender minhas mãos As bênçãos do Senhor Certamente estará Eu creio até no impossível Pois o Deus que sirvo Tudo pode fazer Nasci pra ser abençoado Nasci pra ser abençoado Nasci pra vencer Eu quero ouvir você Nasci pra ser abençoado Aonde eu estender minhas mãos As bênçãos do Senhor Certamente estará Eu creio até no impossível Pois o Deus que sirvo Tudo pode fazer Tudo pode fazer Nasci pra ser abençoado Nasci pra vencer Nasci pra ser abençoado Nasci pra vencer Oh, louvado seja Deus Foi pra isso que você nasceu Você faz parte de um projeto belíssimo Um projeto de Deus Deus não rejeita a oração 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 é alimento Nunca vi um justo sem respostas Ou ficar no sofrimento Basta somente esperar Quando ele estende suas mãos É a hora de vencer Então, louve Simplesmente louve Tá chorando Tá chorando Tá chorando, louve Precisando, louve Tá sofrendo, louve Não importa, louve Seu louvor invade o céu Deus vai na frente Abrindo os caminhos Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra o que nele confia Caminha contigo De noite ou de dia Ergue as suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor A gente precisa entender O que Deus está falando Trabalhando Quando ele fica em silêncio É porque está trabalhando Trabalhando Você Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando ele estende Suas mãos É hora de quê? Então, louve Então, louve Simplesmente, louve Tá chorando Tá chorando, louve Precisando, louve Tá sofrendo, louve Não importa, louve Seu louvor invade o céu Deus vai na frente Deus vai na frente Abrindo os caminhos Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Ele trabalha Ao que nele confia Caminha contigo De noite ou de dia Ergue as suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor 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 Te ao Senhor, com muito louvor, oh louvado seja Deus, existem momentos difíceis, mas é assim que você quebra as barreiras, com muito louvor, é não reclamando, quando você estiver diante de uma situação que você não dá conta, clame, grite o nome de Jesus, louvado seja Deus, a solidão da madrugada dói, dói muito, a noite geralmente é que a gente sente mais tristeza, eu sei que pode até vir noites traiçoeiras, mas Deus quer você sempre rindo, sempre feliz, eu queria que vocês cantassem com o coração. Deus está aqui nesse momento, sua presença é real no meu viver, entregue tua vida a teus problemas, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento, ele está contigo, é ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os momentos, e ainda se vier, noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, Cristo estará contigo, o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo, e ainda se vier, noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo, Seja qual for o teu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você, eu sei que vai, Após a dor vem sempre a alegria, Deus é amor, e não te deixará sofrer, Ele não vai deixar você sofrer, acredite! Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento, Ele está contigo, é ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os momentos, e ainda se vier, noites traiçoeiras, Se a cruz pesada for, o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo, E ainda se vier, noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo, Ele te quer sorrindo, Nessa vida que você vive enfrentando, sei que há muitos espinhos pra pisar, Na caminhada, e às vezes sem querer, você começa a reclamar, Porque se cansa de lutar, e não vê nada, a sua fé parece que se abala, Na oração você se cala, acabou-se o argumento, Escuta o que eu te digo agora, não desista, geme e chora, Deus trará o livramento, Em vez de reclamar, comece a adorar, comece a exaltar, comece a louvar, comece a clamar, Quando você clama, se ouvir no céu, se Deus prometeu, Ele vai cumprir, Quando está na frente, as portas vão se abrir, nosso Deus é forte, você vai vencer, Nesse nome santo, você pode crer, se a luta é grande, Ele é bem maior, Ele quebra as cadeias, não te deixa só, Se o inimigo vier te afrontar, Ele ordena anjos para te guardar, Adore, exalte, com a alma proclame, agora sua bênção chegou, Não pare, prossiga, levante e diga que a vitória é sua, em nome do Senhor, Em vez de reclamar, comece a adorar, comece a exaltar, comece a louvar, comece a clamar, Quando você clama, se ouvir no céu, se Deus prometeu, Ele vai cumprir, Quando está na frente, as portas vão se abrir, nosso Deus é forte, você vai vencer, Nesse nome santo, você pode crer, se a luta é grande, Ele é bem maior, Ele quebra as cadeias, não te deixa só, Se o inimigo vier te afrontar, Ele ordena anjos para te guardar, Adore, exalte, com a alma proclame, agora sua bênção chegou, Sua bênção chegou, não pare, prossiga, levante e diga que a vitória é sua, em nome do Senhor, Adore, exalte, com a alma proclame, agora sua bênção chegou, Não pare, prossiga, levante e diga que a vitória é sua, em nome do Senhor, Em nome do Senhor, em nome do Senhor, Louvado seja Deus, É assim, o segredo é esse, é não reclamar, diante do problema, diga assim, graças a Deus, Porque na palavra está escrito, em tudo, todos vocês estão aqui porque acredita que um dia Cristo vai voltar aqui, amém? Ele vai voltar e vai nos buscar, amém? Louvado seja o santo nome de Deus, Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá, Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos, em um só louvor, um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor, Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos, em um só louvor, um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor, Um lindo dia, almejo eu encontrar, a eterna glória, que prometida está, Dese, por causa do Senhor, nos restorei, com alegria, que demora ter um só louvor,oganhas, Felarını, família, que você não conhece, meu amador, cantemos todos, em um só louvor, calmemos todos, em um só louvor, cantemos todos, em um só louvor, cantemos todos, em um só louvor, cantemos, igual eterna glória, Em um só louvor, um só louvor Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor Ele veio ao mundo pra ser mártir da paz Ele foi tentado e não pecou jamais A sua vida foi exemplo de amor Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá, Jesus virá mais uma vez aqui E todos juntos, em um só louvor, um só louvor Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor Jesus virá E todos juntos Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá Jesus virá mais uma vez aqui E todos juntos, em um só louvor, um só louvor Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor Oh, aleluia! Louvado seja o Santo Nome de Deus! Eu quero ser Senhor amado Como um vaso nas mãos do oleiro Quebra minha vida E faça de novo Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Um vaso novo Faça essa declaração de amor Eu quero ser O que você quer ser? O que você quer ser? Como um vaso Como um vaso nas mãos do oleiro Quebra minha vida Quebra minha vida E faça de novo Eu quero ser 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 Um vaso novo É como tu queres Senhor É como tu queres Senhor Como tu queres Senhor amado Tu és o oleiro Tu és o oleiro E eu sou o vaso Quebra minha vida Quebra minha vida Quebra minha vida E faça de novo E faça de novo Eu quero ser 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 Se você não está Se você não está satisfeito Com a tua vida espiritual Se você precisa de um renovo Teclare isso Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como um fogo Venha como no dia de Pentecoste Vem como em Pentecoste Aleluia E queima todo pecado, toda impureza E enche-me E enche-me de novo Eu adorarei Ao Deus da minha vida Somente a Ti Somente a Ti Que me compreendeu Sem nenhuma Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como um fogo Vem como em Pentecoste E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito Que desce como um fogo Aleluia Aleluia Vem como em Pentecoste Vem como em Pentecoste Vem como em Pentecoste E enche-me de novo Eu adorarei Aleluia Adoramos somente a Ti Aplausos Espírito Santo de Deus Aplausos O Espírito Santo de Deus Está passeando aqui Aplausos Aplausos Hoje não é só uma gravação E não é só um culto Vai acontecer milagres Aplausos Aplausos Não porque nenhum de nós Tenha um valor maior do que você não é por isso não, Deus quer usar qualquer um de vocês assim como está nos usando basta que você se ponha na posição e diga pai eu estou aqui, me usa o diabo tem a mania de colocar na cabeça de você assim você não tem valor a tua mãe quando tu era pequeno disse que tu não prestava o teu pai disse que tu não prestava mas olha na bíblia está escrito assim Deus escolhe aquilo que o mundo despreza louvado seja Deus olha só eu quero que você valorize o ser que você é amém quero que valorize o que você tem você é um ser você é alguém tão importante para Deus nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo nesse seu complexo dizendo as vezes que não é ninguém eu venho falar do valor que você tem eu venho falar do valor que você tem ele está em você ele está em você o espírito santo se move em você até com gemidos inesprimíveis 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 e então perceber o que você tem Algo importante em você Por isso levante e cante Exalte ao Senhor Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo angústia e dor Nesse seu complexo inferior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está em nós Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até com gemidos Inesprimíveis 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 Aí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você Por isso levante e cante Exalte ao Senhor Exalte ao Senhor Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você O Espírito Santo se move em você Aleluia Gabriel Gabriel Vamos bater um papo? Bora Me conte um pouquinho da tua história Eu era magro Magro que só Sacudia naqueles ventos Cheio de nó Pra aquele deserto Não volto mais Porque meu Jesus Cristo De mim Teve dó Minha vida que era muito louca Só contei correr atrás de avião De avião Mas Jesus entrou no meu deserto No meu deserto Inundou o meu deserto Inundou o meu deserto Inundou o meu coração Inundou o meu deserto Inundou o meu deserto Inundou o meu deserto Vela se exica dinheiro Nunca vai salvar ninguém Ainda se vai gastar dinheiro E o dinheiro anda mais curto Do que perna de cobra Filosofia de malandro Põe no bolso e nunca sobra E o que tá fartando de amor Tá sobrando iniquidade Todo mundo se odiando Pelas ruas, pelas ruas da cidade Se essas ruas, se essas ruas fossem mim Eu comprava cartaz Eu comprava o spray Escrevinha a banela Todas diz o seu desono Jesus é o único caminho Pra quem quer morar no céu Quem quiser atalhar Vai pro beleléu Jesus é o único caminho Pra quem quer morar no céu Quem quiser atalhar Vai pro beleléu Jesus é o único caminho Pra quem quer morar no céu Quem quiser atalhar Quem quiser atalhar Vai pro beleléu Jesus é o único caminho Não tem outro Fim de papo Acabou Aleluia Pra descontrair um pouco Pra mostrar que o povo de Deus Também é alegre Pra mostrar que a viola Foi feita também Pra engrandecer o nome Santo de Jesus Amém Mas nós vamos ter uma participação especial De uma pessoa que Acho que a maioria Que tá aqui Com certeza conhece Chega pra cá Marcos Paulo Você é um escolhido de Deus? Aleluia Eu também sou Quem aqui é escolhido de Deus? Aleluia Glória a Deus Vamos lá povo de Deus Quero ver todos com a mão pra cima Cantando juntos e adorando o nosso Senhor Que é digno de todo louvor Toda honra e toda glória Aleluia Tá difícil Tá sofrendo No sacrifício Estás vivendo Passam noites Passam dias Vem mais açoites Mais agonia Ninguém te ouve Ninguém te entende Olha só Já passei por isso Mas de rosto no pó Me rende a Cristo Ele é meu amigo Sempre está comigo Nunca vai me deixar Eu não tenho medo Sua mão percebo Sempre vai me guiar Não temo perigo Pois o meu castigo Ele assumiu na cruz Sou um protegido Sou um escolhido Sou amado de Jesus De Jesus De Jesus De Jesus Mesmo que eu venha passar pela solidão do deserto O consolador amado vai estar por perto Me mostra o porto Me mostra o porto seguro E o caminho certo Ele é meu amigo Sempre está comigo Nunca vai me deixar Eu não tenho medo Sua mão percebo Sempre vai me guiar Não temo perigo Pois o meu castigo Ele assumiu na cruz Sou um protegido Sou um escolhido Sou amado de Jesus De Jesus Luz Luz De Jesus Mesmo que eu venha passar pela solidão do deserto O consolador amado vai estar por perto Me mostra o porto seguro E o caminho certo Ele é meu amigo Sempre está comigo Nunca vai me deixar Eu não tenho medo Sua mão percebo Sempre vai me guiar Não temo perigo Pois o meu castigo Ele assumiu na cruz Sou um protegido Sou um escolhido Sou amado de Jesus De Jesus Luz De Jesus Eu sou o amado De Jesus Eu sou o amado De Jesus Eu sou o amado Eu sou o amado De Jesus Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! No tempo de Deus Tudo Vai se cumprir É tudo ao seu tempo No tempo de Deus Minha vida se transformará No tempo de Deus No tempo de Deus Eu posso caminhar Posso entrar na multidão E tocar nas vestes Daquele que libera o poder Em Jesus Eu posso confiar Pois até quem era morto Há quatro dias Ele fez Ressuscitar Creia e verás Creia e verás Pois aquele que habita No refúgio do Senhor A sombra do onipotente Descansará E o Senhor Em mim habitará Tudo o que eu perdi Restaurará E a minha terra Seca em solo O vento Ele tornará Manda chuva Abundante Sobre nós Manda água Faz minha vida E florescer Um manancial De águas vivas Pra curar Minhas feridas E ver a glória Do Senhor Na minha vida No tempo De Deus Oh, aleluia Eu sei que tudo É o seu tempo Pois aquele que habita No refúgio Do Senhor A sombra do onipotente Descansará E o Senhor Em mim habitará Tudo o que eu perdi Restaurará E a minha terra Seca em solo O vento Ele tornará Manda chuva Manda chuva Abundante Sobre nós Manda água Faz minha vida E florescer Uma manancial O manancial Deus No tempo de Deus Tudo vai se cumprir A fé É a ferramenta Mais importante Que Deus deixou Dentro de cada um de nós Em nenhum momento Em nenhum momento Na Bíblia Eu encontro Deus dizendo Olha Eu fiz Em todas as situações Cristo diz assim Vai Vai A tua fé A tua fé te curou Então a força Está aqui Está dentro de mim Está dentro de você É você quem tem que acreditar É você quem tem que acreditar Que você é um campeão Amém? Então acredite Acredite É hora de vencer Essa força vem De dentro de você Você pode Até tocar os céus Se crer Acredite Que nenhum de nós Já nasceu com jeito Pra super-herói Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível Pela fé Campeão Vencedor Deus dá asas Faz teu voo Campeão Vencedor Essa fé que te faz Embatível Te mostra o teu valor Acredite Que nenhum de nós Já nasceu com jeito Pra super-herói Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível Pela fé Pela fé Campeão Vencedor Deus dá asas Faz teu voo Campeão Vencedor Vencedor Essa fé que te faz Simpatível Te mostra o teu valor Te mostra o teu valor Tantos recordes Você pode quebrar As barreiras As barreiras Você pode ultrapassar E vencer E vencer Campeão Vencedor Deus dá asas Faz teu voo Campeão Ei Campeão Ei Campeão Vencedor Essa fé que te faz Embatível Te mostra o teu valor Campeão Campeão Vocês Vencedor Deus dá asas Faz teu voo Campeão Campeão Vencedor Essa fé que te faz Simpatível Te mostra o teu valor Campeão Vencedor Deus dá asas Faz teu voo Campeão 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 Vencedor Vencedor Essa fé que te faz Simpatível Te mostra o teu valor Aleluia Você é mais que campeão Você é um vencedor Aleluia Aleluia Pedimos a Deus, Ele ouve e responde, e dá tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, é. Há tempos difíceis, e como tem tempos difíceis, mas a vida é mesmo assim, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Aleluia! Aleluia! Vai dar tudo certo. O que eu falta? Música Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer com todo o meu ser Te agradeço, meu ser Te agradeço, meu ser Te agradeço, meu ser Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço, Jesus, te agradeço Eu te agradeço, te agradeço Por tudo que tens feito Por tudo que vais fazer Por tuas promessas e tudo que és Eu quero te agradecer com todo o meu ser Te agradeço, meu ser Te agradeço, meu ser Te agradeço, meu ser Te agradeço, meu ser Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço, Jesus, te agradeço Eu te agradeço, te agradeço Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço, Jesus, te agradeço Eu te agradeço, meu ser 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 A você que está assistindo a esse DVD, assista quantas vezes for necessário e que Deus fale com você através de cada canção aí tocada. Que realmente seja Deus falando ao teu coração. Fique na paz. Te agradeço. Seja Deus.